Hoje eu acordei com uma vontade de mandar um texto do tamanho do mundo Mas eu não mandei, escrevi e apaguei, escrevi e apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no IPA e eu desvisei Se eu mando quem eu penso a gente não volta, e aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa, vai ter copo, vai ter foto, com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de mandar pra luz, eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de mandar pra luz, eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo, sou um covarde assumido E o medo de te perder, os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu vi um... Se eu mando quem eu penso a gente não volta, e aí a foto dela some na hora Se eu conheço bem aquela rancorosa, vai ter copo, vai ter foto, com legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de mandar pra luz, eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela, eu deixo quieto Mas que as vezes dá vontade de mandar pra luz, eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo, sou um covarde assumido E o medo de te perder, os meus argumentos começam perdidos E aí quem diz que eu vi um... É pra tocar no paredão E sebe o Alves, som pra paredão A cintonews.net Eu fiquei com uma pessoa, que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão, de traição Eu beijei uma solteira de aliança no bolso Ninguém me contou, eu me enrolei no rolo Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, chamando, tô indo Cancei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois fugitivos Que era alguém que não tinha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Que era alguém que não tinha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir quando já tava gostoso Quando já tava atolado no pecado até o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois de um ano e pouco Cê vem me buscar, chamando, tô indo Cancei de te beijar no carro sem baixar o vidro É na hora que tá, é sempre corrido Amor no quarto de BR, igual dois fugitivos Que era alguém que não tinha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tinha alguém Não nasce pra ser segredo de ninguém Isso é bem um alves É pra tocar no paredão Tá difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama E eu passaria o dia inteiro de pijama Mas do outro lado da saudade a vida anda Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer E no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado 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 Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Saio mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer E no final lembrar você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira mas tô só bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando Quem diz que eu quero voltar? Quem diz que eu tô com saudade? Quem diz que eu tô sofrendo? Tá mentindo Quem me balança é o meu paredão A vida de solteiro não deixo mais não Tô no controle da situação Mas seu bebê Vira o bebê e covo pro seu colo O meu te odeio Vira eu te adoro O meu orgulho Vaz e pega o beco O bicho sem palavra É o beco Vira o bebê e covo pro seu colo Vira o bebê e covo pro seu colo O meu te odeio Vira eu te adoro O meu orgulho Vaz e pega o beco O bicho sem palavra É o beco Aí eu pego Aí eu choro Aí eu pego Aí eu choro O meu orgulho Vaz e pega o beco O bicho sem palavra É o beco É pra tocar o paredão Tamo junto Paredão do Godinho Nil, Paredinha, Terremoto Alô, Robinho Paredão, Vim, Chá Tamo junto O que me balança É só meu paredão A vida de solteiro Não deixo mais não Tô no controle da situação Mas se eu beber Vira o bebê E volto pro seu colo O eu te odeio Vira eu te adoro O meu orgulho Vaz e pega o beco O bicho sem palavra É o beco Vira o bebê Aí eu choro Aí eu pego Aí eu choro O meu orgulho Vaz e pega o beco O bicho sem palavra É o beco Aí eu pego Aí eu choro Aí eu pego Aí eu choro O meu orgulho Vaz e pega o beco O bicho sem palavra É o beco Acervo news Acervo news As nossas fotos As nossas fotos Do meu celular Depois Te bloqueei Fiz o que todo mundo faz Pra esquecer do ex Mas o que é que eu falo Com a minha boca Quando ela beijar o beijo E não for o seu E na hora Que eu tirei a roupa O coração apareceu Gritando por tu Eu tô morrendo De saudade de tu Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo De saudade de tu Saudade do teu corpo nu Essa é pra tocar no seu coração Alô meu parceiro Voltiu O sincomax Obrigado pelo carinho Sempre, irmão Vitor Chinés Meu parceiro Mas o que é que eu falo Pra minha boca Quando ela beijar o beijo E não for o seu E na hora Que eu tirei a roupa O coração apareceu Gritando por tu Eu tô morrendo De saudade de tu Saudade do teu corpo nu Eu tô morrendo De saudade de tu Saudade do teu corpo nu Você me liga de madrugada Pra matar sua carência E me enganar E me enganar você já tem experiência Eu sempre caio na armadilha Peraí Caiu não Eu caía Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente Aqui do seu corpo não sou mais dependente Me esquece Me esquece Segue em frente Se caso Me ligar de madrugada Com a voz safada Doida pra fazer besteira No seu corpo Eu vou jogar água Porque essa cama em brasa Meu coração que se queima Se caso Me ligar de madrugada Com a voz safada Com a voz safada Doida pra fazer besteira No seu corpo Eu vou jogar água Porque essa cama em brasa Meu coração que se queima E essa é pra quem gosta de comer água Fala meu parceiro Botão Empório das bebidas Meu patrão Kaique japonês Tamo junto Você me liga De madrugada Pra matar sua carência Em me enganar você já tem experiência E eu sempre caio na armadilha Peraí Caiu não Eu caía Porque daqui pra frente Se der saudade você vai morrer carente Aqui do seu corpo não sou mais dependente Me esquece Segue em frente Se caso Me ligar de madrugada Com a voz safada Doida pra fazer besteira No seu corpo Eu vou jogar água Porque essa cama em brasa Meu coração que se queima Se caso Me ligar de madrugada Com a voz safada Doida pra fazer besteira No seu corpo Eu vou jogar água Porque essa cama em brasa Meu coração que se queima Me desculpa sei que é tarde eu te acordei Prometo que essa vai ser a última vez Eu te juro que dessa vez não vou só falar Coração Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra vai te procurar Mas isso vai passar Mas isso vai passar Eu sei que vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que deixar Nem que eu tenha que deixar Nem que eu tenha que deixar a pó pesada de você Eu vou te apagar Nem que eu beije o mundo inteiro Pra te superar Coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele beijo Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra vai te procurar Mas isso vai passar Mas isso vai passar Eu sei que vai passar O que começa tem que terminar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que deixar a pó pesada de você Eu vou te apagar Nem que eu beije o mundo inteiro Pra te superar Eu vou te esquecer Nem que eu tenha que deixar a pó pesada de você Eu vou te apagar Nem que eu beije o mundo inteiro Pra te superar Isso é mais uma pra se apaixonar Isso é mil a um vez Quem pensou que eu só te queria Por um amor de apenas E nada mais Se enganou Pois o amor de nós dois Provou valer a pena E digo mais Você Tá na incerteza Que eu não tenho nenhuma dúvida Mais Segura na minha mão Esqueça Seu passado Seu passado Seu passado Já ficou pra trás Nunca mais Nunca mais Nunca mais Vou sofrer Vou sofrer Nem tu vai Nunca mais Eu vou te fazer Muito feliz Como você me faz Vou nunca mais É pra tocar no coração Alô minha doutora Jânia Andrades Alô Jelber O Emix A loja que veste Viu Alves Tamo junto E se você Tá na incerteza Eu não tenho Nenhuma dúvida Mais Segura na minha mão Esqueça Meu passado Meu passado E o seu Ficou pra trás Nunca mais Vou sofrer Nem tu vai Vou nunca mais Eu vou te fazer Muito feliz Como você me faz Nunca mais Nunca mais Vou sofrer Nem tu vai Nunca mais Eu vou te fazer Muito feliz Como você me faz Nunca mais Nunca mais Acervo News ponto Nétil Fecha os olhos Tiro a roupa Sua Sua Boca Vem o Mel Que acalma meu desejo E me leva até o céu Surreal e bom demais Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você tem outro alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecho os olhos Tiro a roupa Só tua boca Tem o mel que acalma Meu desejo E me leva até o céu Surreal Bom demais Pena que toda vez Pena que toda vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você tem outro alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo, de novo Fecho os olhos Fecho os olhos Tentos pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Se é pra falar de amor A gente fala Assim Eu já borrei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi só falta de maturidade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Porque tudo que eu quero É proibido Ou faz gostoso Sua boca é o meu Deixa eu Me lambuzar de novo Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Pena que você é pra frente Tem uma porrada de gente Que você pega além de mim Esse copão moreno aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que você é pra frente Tem uma porrada de gente Que você pega além de mim As que prestam a gente Nem se envolve As que não valem nada Nós apaixonam e sofrem Falação especial Pro meu parceiro Rafael Lucas Bora, tá, cara Tamo junto As simples.net Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Tem de tudo Só não tem sentimento Na cama você tem talento Você manja dos movimentos Esse copão moreno aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que você é pra frente Tem uma porrada de gente Que você pega além de mim Esse copão moreno aí Derrete na boca Igual bombonzinho Pena que você é pra frente Tem uma porrada de gente Que você pega além de mim As que prestam a gente Nem se envolve As que não valem nada Nós apaixonam e sofrem As que prestam a gente Nem se envolve As que não valem nada Nós apaixonam e sofrem Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra resposta Eu vou Eu vou Eu tento ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não estar Fazendo a troca errada Trocar o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não estar Fazendo a troca errada Trocar o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala fica E a outra responde Eu vou Eu vou Eu vou Contenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder E ela Cuidado pra não estar Fazendo a troca errada Trocar o amor da vida Trocar o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar na balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não estar Cuidado pra não estar Fazendo a troca errada Me achar Bora, corto, play O meu barbeiro é Josué Tamo junto, Josué Isso é Bill Alves Repertório novo Pra tocar em todos os paredões Terminou, espalhou Pra todo mundo Encheu a boca pra dizer Que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto Mas o assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas Com outro alguém Jogando na sua cara Que eu te superei Doeu, eu sei Até parou de conversar Fechou a cara Não parava de me olhar Eu vi de longe Sua volta por cima Indo água abaixo Assistindo a minha Porque quando você me viu Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo É pouco pra falar dor Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu E pra minha sorte Cão que bate Cão que bate não morde Cão que bate não morde Mas o brilho sumiu Um abraço especial Seu brilho sumiu Não parava de me olhar Eu vi de longe Sua volta por cima Indo água abaixo Assistindo a minha Porque quando você me viu Porque quando você me viu Seu brilho sumiu Seu brilho sumiu Sua noite acabou Cão que bate não morde Cão que bate não morde Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo a cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro do rosto Cê vem aqui, me acostume errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso Eu preciso Abre inteiro A falar não Ponto Esse erro gostoso Agora como eu fico Agora como eu fico nessa casa Bora conto o play Calma, Vitor Chinéres, meu parceiro O Alas resolve Calma, Vitor Chinéres, meu parceiro Calma, deixa eu respirar um pouco Nós somos dois loucos Olha a gente nessa cama de novo O que cê sente Quando cê mente Na minha cara Pra ter uma hora de cama suada Eu percebo E eu percebo A cada visita Cê não gosta de mim Cê gosta é da conquista E agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro do rosto Cê vem aqui, me acostume errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Desse erro gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com o sorriso e o cheiro do rosto Cê vem aqui, me acostume errado Cola meus pedaços Pra quebrar de novo Eu preciso aprender A falar não um pouco Desse erro gostoso Eu acho lindo o jeito que tu pinta A minha fama Pra tuas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta Fotos de bebidas Frases de mentiras Tá queimando meu nome na praça Mas no meio da madrugada Cê me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Que ver fim de não ver sentada A mesma boca que me xinga A mesma boca que me xinga e que me odeia Quando apaga a luz Me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora Quando apaga a luz Pede toda hora A mesma boca que me xinga e que me odeia, quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora, quando apaga a luz, é de toda hora Um abraço especial meu querido Gelber, da Wave Mix, a loja que veste mil alves A loja de Cleio, o rei do degradê, é o meu cabeleireiro Eu acho lindo o jeito que tu pinta, a minha fama pra tuas amigas Eu acho foda o jeito que tu posta, fotos de bebidas Eu vou assistir mentiras, tá que mando meu nome na praça Mas no meio da madrugada, tu me amassa Fala, fala mal, mas não me larga Que vê fim de não ver sentada A mesma boca que me xinga e que me odeia, quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora, quando apaga a luz, é de toda hora A mesma boca que me xinga e que me odeia, quando apaga a luz, me lambe e me beija A mesma boca que mandou eu ir embora, quando apaga a luz, é de toda hora E o áudio está fechadão com o bugi do cavaco, tamo junto!